Amigos do portal JC 24 Horas, 2017 está chegando ao seu final e nós que passamos 24 horas por dia mantendo você bem formado, tivemos para isso apoio de amigos, apoio de empresas e a obrigação nossa é agradecer. Por isso nós estamos aqui na empresa da Rio Pax para duas coisas. Em primeiro lugar agradecer pelo apoio que tem nos dado ao longo da nossa existência e louvar pela maneira carinhosa como eles tratam seus clientes que sempre estão em momentos muito difíceis, que é no momento de perda de alguém. Estamos aqui com a nossa amiga Gesilene, que é da empresa. Gesilene, muito obrigado pelo apoio da empresa ao nosso informativo através de vocês a gente deixa a população por dentro de tudo que acontece. E quero me parabenizar pela maneira... Vocês não vendem produtos, vocês prestam serviço social, é isso que eu sempre digo. Parabéns pela maneira como você desenvolve o trabalho. Bom dia, nós da Dario Pax aqui queremos agradecer o companheirismo, o parcerismo durante esse tempo do Jornalda e agradecer também a toda a imprensa da cidade de Floriano que também tem nos apoiado e a população em geral que também nos prestigia com a sua preferência, aos nossos associados também que além de associados são amigos, a gente fica no dia a dia e as pessoas que passam também para tomar o chazinho nossos amigos de praxe. Então a gente quer agradecer tudo isso também, com muita dificuldade e o nosso trabalho é muito árduo, num momento difícil, como você acabou de falar mas o nosso serviço é esse e a gente faz da melhor maneira possível. E queremos também desejar tudo de bom, um feliz Natal, um feliz 2018 a gente sabe que nós estamos numa dificuldade financeira em todo o país mas a gente vem lutando e conseguindo com nossa garra, com nossa determinação e com nossa credibilidade e o apoio de todo mundo Então para isso nós vamos fazer no dia 29 de dezembro agora um sorteio para os nossos associados que são os prêmios que a gente justamente pela dificuldade financeira a gente colocou em vez de dar brindos, a gente colocou em dinheiro para ficar melhor para cada um comprar ou pagar alguma coisa que tiver porventura em débito Então o primeiro prêmio é 700 reais, o segundo prêmio 600 reais, o terceiro prêmio 400 reais o quarto prêmio 350, o quinto 300 reais e o sexto prêmio é um ano de carne grátis E aproveitando o ensejo eu quero desejar somente amor no coração de cada um de nós Então amor é a melhor coisa que tem, então com amor a gente consegue tudo Bom, a Conceição Ferraz está dizendo um bom dia e dizendo também muito bem, Joselaine Conceição Ferraz, está me cumprimentando aqui, viu? Obrigada também, Conceição Ferraz, um abraço no coração de cada um de vocês Muito bem, então mais uma vez